Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo recebido aqui nesse canal, dessa vez algumas peças básicas lá do Shein. Nos últimos vídeos eu mostrei peças mais elaboradas, peças mais elegantes e dessa vez vou mostrar alguns basiquinhos que valem a pena. Vamos lá? Eu amo peça diferente, quem não gosta de ter uma peça com algum detalhe diferente, mas a gente também precisa ter os basiquinhos no guarda-roupa, até porque as peças básicas ajudam a gente a compor looks mais elaborados com peças diferentes, então eu tava sentindo falta de alguns basiquinhos no meu guarda-roupa. E eu aproveitei, fiz o pedido na Shein e vou mostrar agora pra vocês cada uma dessas peças. Vou começar com essa blusa de manga aqui, basiquinha, mas não tão básica assim. E por que ela não é tão básica assim? Porque o tecido dela tem textura e isso é uma coisa que eu sempre falo, principalmente para os meus clientes, que a gente pode apostar em peças básicas, mas a gente pode apostar em peças que tenham detalhes diferentes pra não ficar com aquela cara de só básico mesmo. Então, ainda assim é uma peça básica, mas tem detalhes diferentes. Então aqui a gente tem textura, a gente tem uma rendinha aqui no decote, a gente tem botõezinhos aqui também. Então é uma peça que ao mesmo tempo que ela é básica, ela tem detalhes que deixam ela diferente de, por exemplo, uma peça toda lisa. E isso já faz muita diferença na composição de looks. Essa blusa aqui, ela é bem gostosinha, eu achei ela gostosa no corpo. O único porém é que eu achei ela levemente transparente, então sim, tem que usar com sutiã cor da pele, senão vai aparecer, vai ficar marcando. Essa aqui eu pedi o tamanho L e ficou perfeito pra mim. Eu gosto de peças um pouco mais soltas, por mais que essa blusa aqui seja pra ficar mais ajustada no corpo, eu ainda prefiro que fique um pouquinho levemente mais solta, que eu não gosto de peças tão ajustadas no corpo assim. Por isso eu pedi a L, mas serviria a L? E serviria, só que ia ficar muito ajustinho e não é a proposta que eu gosto pros meus looks. Eu tava precisando de uma básica sim, e uma coisa que me fez optar por essa aqui, além de ter, né, esses detalhes que eu já mostrei pra vocês, é a questão do decote em V, porque eu posso usar tanto ela, né, juntos, ela ser a estrela do link, como também eu posso usar ela em sobreposições. Como ela tem um decote em V, eu posso usar com tricôzinhos, igual esse que eu tô usando aqui agora, e ela não vai aparecendo, vai ficar aquela marca da blusa por baixo. Então também serve como uma blusa pra gente montar camadas. E o segundo item que eu pedi foi essa regatinha branca aqui, que também entra na parte de básicos, não tão básicos assim, vou mostrar o tentamento pra vocês. E eu tenho um monte de roupa branca, vocês sabem que branco é a minha cor preferida de roupa, porém, eu observei há um tempo que eu não tinha regata branca, eu não tinha nenhuma regata branca, e eu senti falta em algumas composições, em alguns looks, eu imaginei a regata branca ali compondo. Então eu pedi essa aqui, chegar pertinho pra vocês poderem ver. Ela tá amassada, gente, mas dá pra perceber que ela também tem textura, ó. Isso aqui não é amassada, isso aqui é a textura mesmo. Amassada são essas marcas maiores. E o que deixa ela diferente é esse detalhe de nozinho que ela tem dos dois lados. Na parte da frente ela tem um forrinho aqui pra não ficar tão transparente, mas só tem esse forro aqui na parte da frente e até metade da blusa, tá? Só no comprimento aqui da parte dos seios mesmo. Atrás não tem forro, ela fica levemente transparente, então também tem que usar com sutiã cor da pele. Eu gostei bastante, é uma blusa basiquinha mesmo, pra poder fazer a base de um look. Gosto desses detalhes diferentes. Essa aqui eu pedi no tamanho M e ela é 100% a poliéster. Então pra usar um calor muito, 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 muito grande, por mais que ela seja levezinha, o tecido bem leve, por ser de poliéster ela pode esquentar um tanto. Então não é pra dias super quentes essa regata aqui, tá? Pra dias... pode tá quente, mas não tanto. Deu pra entender, né? Outra coisa que eu pedi lá também foi esse lenço aqui, pra fazer composições de looks, pra deixar looks básicos diferentes. Eu gosto bastante de lenços e queria ter uma outra opção. E, gente, ele é enorme. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ele é muito, muito, muito... muito grande. Eu gostei bastante da estampa, gostei das cores, que são cores que dentro do meu guarda-roupa se destacam bem e combinam bem com as peças que eu tenho. Vou chegar quietinho pra vocês terem a sensação de toque. Ele é um cetim, ó. Bem gostosinho. Tem sim um certo brilho, mas não é um brilho tão grande assim. E eu gostei bastante dele. Ele é 100% poliéster, mas o toque dele é gostosinho. E por ele ter esse tamanho tão grandão assim, dá pra fazer muitos truquezinhos com ele. Dá pra usar de formas diferentes. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo mostrando como usar de formas diferentes o lenço, comenta aqui embaixo que eu faço o vídeo pra vocês. E aproveita pra me seguir lá no Instagram, que provavelmente vou postar muitos looks com todas essas peças por lá. E outra peça que eu pedi foi essa calça marrom aqui. Deixa eu tirar ela do cabente pra mostrar direitinho pra vocês. Já faz um tempo que eu queria uma calça marrom pra guarda-roupa, jeans, assim. E aí, quando eu vi essa aqui lá na Shein, eu falei, ah, uma boa oportunidade pra testar. Eu sempre fico receosa pra testar jeans na Shein. Eu já tenho um deles e eu gostei bastante. Por isso, eu experimentei esse aqui também. Quis testar esse. Porque jeans é uma peça mais difícil de dar certo do que outros tecidos, do que outros modelos. Mas deu super certo. Essa aqui, ela é modelo wide. Então, esse modelo que é mais amplozinho na perna, ele fica nesse caimento reto. A cintura dela é mais alta do que o meu outro jeans que eu já mostrei pra vocês no vídeo de recebidos aqui da Shein também. E outra coisa que eu achei de diferente é que ela é mais comprida. A outra jeans azul, ela ficou no comprimento certinho pra mim, que não precisa nem dobrar, nem fazer barra. Essa aqui já ficou um pouquinho mais comprida. Pra usar com sapato sem salto, talvez não seja, assim, a melhor opção. Porque não vai funcionar, vai ficar um pouquinho arrastante. Mas usar com saltinho pequeno já dá certo. Então, eu nem sei se eu vou fazer barra dela. Porque eu gosto de usar, eu tenho uma sandalinha de saltinho mais baixo. Então, super funciona pra mim. Mas, só pra lembrar vocês, eu tenho 1,63 e ela ficou no comprimento, como eu disse, um pouquinho mais pra baixo, chegando ali no chão. Ela é um jeans mais leve, não é um jeans grosso, tá? Até, inclusive, é uma calça bem levezinha, assim, de pegar. Não é aquele jeans mais grosso. Eu gostei bastante dela no corpo, achei que ficou legal. A minha eu pedi no tamanho L, porque é aquilo que eu já falei pra vocês, gente. Tem muitas calças que, quando eu vou pedir, a minha numeração não é nem M, nem L. A L fica grande, mas a M ficaria muito justo. Então, essa aqui, por exemplo, a M ia ficar muito justo na minha cintura e apertar. Então, eu prefiro pedir maior, porque é maior. Dá pra gente ajustar. E menor, né? Não dá pra fazer nada. E teria que trocar. Enfim, pra não ter esse trabalho, eu peço sempre o que é maior, porque aí eu consigo fazer os ajustes. Ficou solto, assim, na cintura, mas um cinto, gente, já resolve. Não é caso de ter que fazer pence, sabe? E pra finalizar esse vídeo, um sapato. Sim, eu arrisquei o sapato de novo. Eu já mostrei ele num vídeo aqui, que eu pedi uma sandália. Não deu muito certo, porque a sandália ficou grande. Mas é um kit. Mais uma vez, testarem, ver se funcionava, se eu ia conseguir acertar. E eu pedi esse bonitinho aqui, que já fazia tempo, gente, que eu tava de olho nele lá no site. Vem na caixinha, ele vem embaladinho, cada pé num saquinho desse. Mas eu já tirei pra ficar mais fácil aqui, pra mostrar pra vocês. E o sapato, gente, é esse aqui. Sim, é um sapatinho de vó. Eu sei que muita gente não gosta desse modelo de sapato. Mas eu adoro. Eu acho super legal, principalmente pra looks de trabalho. Eu amei, assim, que eu vi ele lá. Fiquei com medo, realmente, do tamanho. Mas deu super certo, já adiantando pra vocês. Então, deixa eu mostrar aqui os detalhes. Ele é um beijinho. Tem esse detalhe aqui. E aqui, ele tem um pequeno elástico. Mas, gente, ó, estica muito pouco. É mais pra você conseguir calçar ele mesmo. Tem um leve saltinho, coisa muito pouca. E aqui, ó, tá o papelzinho ali dentro, ainda que eu não tirei. A parte da frente, ele é quadradinho. Mas ele é mais fino. Então, não fica aquela coisa super quadrada. E como ele é mais fininho, dá um efeito legal, assim. Que eu não gosto de quando o bico é quadrado, mas é muito grande, sabe? Porque não fica tão interessante. Eu acho que fica muito, fica demais. Mas eu gostei muito dele. Esse aqui, gente, eu pedi na tamanho 38. Que é o 38 euro, né? Que corresponde ao 36. Eu uso o 36 aqui no Brasil. E ficou perfeito. Esse aqui ficou certinho. O interessante pra vocês pensarem desse sapato aqui é que talvez um pé mais gordinho sinta incômodo na parte aqui de cima. Porque é bem comprido. Então, pega bem em cima, assim, do peito do pé mesmo. Se você tem um pé mais gordinho, talvez vai ficar apertado. Gostei muito dele, gente. Me julguem. Mas eu adoro sapatinho de vó, assim. E com certeza vocês vão me ver usando muito esse bonitinho. Ele veio com um cheirinho mais forte. Mas nada que você não coloque, assim, numa área mais arejada. Pra tomar uns... Não só tomar um ar, assim. Que o cheiro vai saindo, tá? Inclusive, eu já fiz isso. E já quase não tenho mais cheiro. Eu já deixei ele ali na janela um pouquinho. Então, essa questão de cheiro vai saindo com o uso. E também de você deixar ele num lugar com ventilação. O cheiro vai saindo. Achei até confortável. Eu gostei. Em relação à qualidade. Eu quero testar. Quero usar bastante pra ver se não vai abrir. Se não vai descolar. Qualquer coisa do tipo. Porque realmente eu não tenho outras experiências de sapato com mochilhinha. Mas esse aqui eu quero usar, 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 usar. Pra ver o que vai acontecer com ele. Nesse primeiro momento, me parece que vai ser um sapato ok. Não vai me machucar. Aparentemente, não vai descolar. Mas vamos ver os próximos capítulos, né? Dessa novela. O que vai acontecer. E eu vou dando todos os updates pra vocês lá no Instagram. Bom, meus amores. Então é isso. Esses foram os meus recebidos basiquinhos desse mês. Conta aqui pra mim qual foi a sua peça preferida. Me conta se você tem alguma delas. Se você também gosta de investir em peças mais básicas. Pra fazer composições no look. Dá essa joinha pra ajudar a gente. Se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. Começa a me seguir lá no Instagram, no TikTok, etc, etc. Um super beijo. E até o próximo vídeo.